Neste vídeo usaremos um manômetro de tubos e um balão volumétrico com uma seringa acoplada e uma saída lateral. O manômetro usa o princípio da pressão hidrostática para se medir a pressão. Como os dois tubos de vidro contendo água com corante estão abertos na parte superior, ambos estão com os níveis da água na mesma altura. Agora, se soprarmos um dos lados, aumentaremos a pressão do ar acima do nível da água, que pode ser medido por meio da diferença de altura das duas colunas. Da mesma maneira, se diminuirmos a pressão interna da boca, a diferença se inverte. Daremos continuidade ao experimento acoplando a mangueira no balão volumétrico. Assim, poderemos medir a pressão interna do gás por meio da diferença de altura das colunas de água. Colocando o êmbolo na seringa e comprimindo lentamente o gás, podemos ver um acréscimo na pressão interna do balão, por meio do aumento na diferença das alturas das duas colunas. Quanto menor o volume do gás, maior a pressão interna. Como a compressão do êmbolo é feita de forma muito lenta, também chamada de quase estática, praticamente não se verifica um aquecimento do gás. Portanto, este é um exemplo de uma transformação isotérmica. Ou seja, a pressão do gás aumenta com a diminuição do seu volume, mantendo a temperatura constante durante o processo. A pressão do gás aumenta com a diminuição do gás.